João Evangelho, capítulo 4 Evangelho de João, capítulo 4 Querida com os irmãos, do versículo 19 até o 30 Leiamos Senhor, disse-lhe a mulher Vejo que tu és profeta Nossos pais adoravam neste monte Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar Disse-lhe Jesus Mulher, podes crer-me que a hora vem Quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai Vós adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Porque a salvação vem dos judeus Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores Deus é espírito E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Mas eu sei Respondeu a mulher Que há de vir o Messias Chamado o Cristo Quando ele vier Nos anunciará todas as coisas Disse-lhe Jesus Eu o sou Eu que falo contigo Neste momento Chegaram seus discípulos E se admiraram De que estivesse falando com uma mulher Todavia nenhum lhe disse Que perguntas Ou por que falas com ela Quanto a mulher deixou o seu cântaro Foi à cidade E disse àqueles homens Vinde comigo Em vez de um homem que me disse tudo o quanto eu tenho feito Será este porventura o Cristo Saíram pois da cidade E vieram ter Com ele Amém? Glória a Deus Queridos Na semana retrasada Nós começamos a ministrar o capítulo 4 de João Pelo menos essa primeira parte do capítulo Em que apresenta O episódio do encontro de Cristo Com a mulher samaritana E então Na semana passada Eu não estive presente Aqui com os irmãos Mas Eu assisti A mensagem Eu ouvi a mensagem Que o pastor Josué ministrou Aos irmãos Aqui falando Acerca Da questão da adoração E hoje portanto Eu retomo O que eu comecei a ministrar Na semana retrasada Dando sequência Aqueles pontos Que eu Fiquei de trazer aos irmãos Na verdade Quatro pontos Que eu comecei a apresentar E só consegui apresentar Os dois primeiros Nós Conduzimos os irmãos A olharem Para o episódio Esse encontro De Jesus Com a mulher samaritana E olhá-lo Afim de perceber Como que Cristo Ele faz uso De algumas Metáforas Para ensinar A verdade A mulher samaritana Em primeira mão E ensinar A cada um de nós A verdade Acerca Da necessidade Do homem Da condição Do homem Da sede Do homem A busca Da verdade E a revelação Do Cristo Do Cristo De Deus Então É importante Que nós Não passemos Despercebidos Olhando para Esse episódio Como se fosse Mero episódio Nós temos Que nos debruçar Sobre ele E inquiri-lo Como quem busca Abstrair Neste episódio Neste evento Neste encontro De Cristo Com a mulher samaritana Onde estão Ali no texto Os pontos Da revelação Que Deus Quer nos trazer Nós vimos Então como Que a princípio Cristo Começa a conduzir A mulher samaritana A perceber A sede Que ela tinha Profunda Uma sede Que é espiritual Lógico O texto Trabalha Com as ideias Imediatas Uma mulher Que foi buscar Água Num poço Poço De Jacó Mas como que Cristo Toma aquele momento Aquele poço A necessidade De água Que a mulher tinha A sede Que ela tinha Para falar De algo maior Do que a mera sede De uma água Natural Cristo transporta A mulher A compreensão A mulher samaritana A compreensão De que Há uma sede Em todos os homens Porque há uma necessidade A sede Vai entrar aí No texto Como sendo Uma Uma metáfora Para falar Do vazio Que há dentro Do homem Da busca Que o homem Tem por Deus E que todos os homens Têm Em todos os lugares Paulo vai dizer isso Em Atos Capítulo 17 Versículo 28 Que os homens Onde quer que eles Estejam Eles buscam A Deus Porque foram Criados Para buscá-lo E aí Obrigado.